E no vídeo de hoje, eu vou fazer um comparativo aqui entre o Redmi Note 7 e o Galaxy J8. Aí você pode dizer, Gesiel, mas é injusto comparar esses dois aparelhos. Um tem um processador muito superior ao outro e, cara, questão de preço e tudo mais. Olha só, eu acho que não é tão injusto porque o Galaxy J8 foi lançado aqui no Brasil por R$ 1.800, se eu não me engano. Muito caro, né? E o Redmi Note 7 não foi lançado oficialmente no Brasil, mas ele está aqui em algumas lojas custando algo em torno de R$ 1.500 no seu lançamento. Logo, logo, com certeza, ele vai estar aí custando algo em torno de R$ 1.300 a R$ 1.200. Assim como já se encontra o J8 aqui nessa faixa de preço, de R$ 1.200 a R$ 1.300. Então, acho que não é tão injusto considerando a questão de valores. Mas, lógico, que eles têm uma diferença aí de configuração. Eu vou falar para vocês mais para frente no vídeo essas diferenças. E também tem a questão do Galaxy J8 ter garantia local, a Samsung da garantia aqui no Brasil. A Xiaomi, por enquanto, ainda não está atuando oficialmente no Brasil. Tem conversas aí de que ela está vindo, né? Já postaram no Twitter dela e tal, que ela está vindo para o Brasil oficialmente. Então, talvez em breve poderemos comprar aparelhos da Xiaomi com garantia nacional. Por enquanto, tem esse ponto negativo, que é a questão de garantia, que sim, é uma coisa importante. De qualquer forma, vou deixar o link para os dois aqui na descrição. Caso você se interesse por qualquer um dos dois, você pode comprar pelo link e vai estar ajudando o canal. E quero que vocês comentem, coloquem aí nos comentários, qual dos dois vocês escolheriam, levando em consideração a diferença de preço. Deixa eu desbloquear. Beleza? E claro que eu não posso deixar de pedir a você, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso é muito importante. E é isso aí. Vamos falar sobre esses dois smartphones. Temos aqui a caixa deles, caixa do J8 e a caixa do Redmi Note 7. Vamos ver o que é que vem nessas caixas. Primeiro, vamos ver aqui a diferença do conteúdo das caixas. Temos aqui, no Redmi Note 7, vem com capinha, cara. O Redmi Note 7 vem com capinha, isso é bom, isso é legal. Vem também, olha só, uma fonte, uma fonte potente de 18 watts de potência, uma fonte de carga rápida e um cabo USB tipo C. No caso, ele é reversível. Você tanto pode conectar de um lado, como conectar do outro e não vai ter problema. Isso é muito, mas muito legal. Aqui na caixa do J8, podemos ver o seguinte. Vamos tirar aqui, vem um papelzinho que ele vem dentro. A diferença é que ele vem com fone de ouvido, apesar de ser um fone de ouvido básico, mas já é alguma coisa, né? Tem um cabo micro USB, não é reversível, é padrão antigo, digamos assim. E vem aqui com uma fonte, olha só, não é carga rápida. Ela é uma fonte de 5 volts, 1.55 ampere. Vai dar algo em torno aí de quase 8 watts de potência. Então, é basicamente menos da metade da fonte aqui do Xiaomi. Então, o Xiaomi vai carregar muito mais rápido do que o Samsung. Agora, sobre o design, né? Temos aqui dois smartphones bonitos. Eu acho, eu particularmente acho bonito. Temos o J8, uma traseira aqui meio de plástico, material mais... Digamos, material mais barato, digamos assim. E aqui no Redmi Note 7, como vocês podem ver, temos uma traseira de vidro brilhosa com Gorilla Glass 5, segundo eles. Leitor de digital em ambos os aparelhos, olha só. Leitorzinho de digital, tá? Os dois bloqueados aqui, vou bloquear, olha só. Os dois bloqueados, coloquei o dedo, já desbloqueou. Olha só, mais uma vez, coloquei o dedo, já desbloqueou. Como vocês podem ver, a diferença de velocidade é absurda. Por que, Géziel, essa diferença é tão grande? No Redmi Note 7, nós temos um processador, que é quem faz todo o processo, né? O nome já diz tudo. Um processador Snapdragon 660. É um dos top de linha da linha 600, a linha intermediária da Qualcomm. No J8, nós temos o Snapdragon 450. É um dos top de linha da série 400, que é a linha intermediária de entrada da Qualcomm. Ficou um pouco confuso? Calma que eu vou explicar. A Qualcomm é o fabricante dos processadores, e ela tem várias linhas. Tem a linha 200, 400, 600, 700 e 800. 800 é a mais top, 200 é a mais fraca. Então, o J8 está na linha 400, intermediário de entrada. O Redmi Note 7, que está na linha 600, é um intermediário. Intermediário normal, digamos assim. Só que é um intermediário muito bom, porque tem vários processadores da linha 600. E ele está em um dos últimos ali, 660, já tem um 670. Então, ele está entre os melhores da linha 600. Por isso que ele é muito mais rápido do que o J8. Vou até mostrar a tela deles aqui. Aí você diz, mas essa diferença, Geseu, fica só por conta do desbloqueio? Só dá diferença quanto a isso? Não. Não é só isso, gente. Ele vai ter uma diferença no desempenho. Eu usei os dois. E posso afirmar que, com o passar do tempo, o Redmi Note 7 continua sendo um aparelho bem ágil, respondendo muito rápido para abrir aplicativos, entre outras coisas. E o J8 já começa a capengar um pouquinho. Claro que, dependendo de cada usuário, vai conseguir usar o J8 tranquilamente, sem problema nenhum. Porque o processador Snapdragon 450 é bom. Ele tem características da linha 600. Então, ele vai sim conseguir suprir a necessidade. Você vai conseguir rodar até PUBG, numa qualidade razoável, né? Não na qualidade HD, como acontece aqui no Redmi Note 7. Vai conseguir assistir vídeos no YouTube de boa, sem travamentos. Você vai conseguir acessar seu Instagram, redes sociais, aplicativos de edição de foto. Você vai conseguir fazer isso em ambos os aparelhos. Só que no Redmi Note 7, com uma qualidade e uma velocidade melhor. Bom, e sobre a memória RAM, no Redmi Note 7, temos versões com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Essa versão que eu estou testando é 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. E tem uma versão com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. No J8, temos versões com 3 GB de 32 GB, que, se eu não me engano, não veio para o Brasil. E temos a versão que eu estou testando aqui, que é a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Então, eles têm memórias RAM iguais e armazenamento interno também igual. Peguei aqui a chavinha. Vou mostrar uma coisa para vocês. No J8, nós temos dois slots de chip. Olha só, temos dois slots de chip, um para o Nano SIM aqui. Olha só, Nano SIM, beleza. E o outro, você pode usar outro Nano SIM e um cartão de memória ao mesmo tempo. Então, você vai conseguir usar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Isso é legal. No Redmi Note 7, temos apenas um slot. Um slot de chip, eu vou abrir. Olha só, que é um slot híbrido. Meu chip já caiu, hein? Que pega ou um chip e um cartão de memória, ou dois chips e nenhum cartão de memória. Agora, eu preciso achar meu chip. Cadê meu chip? Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, no slot do chip do Redmi Note 7, ele tem uma borrachinha, ó. Ele tem uma borrachinha aqui para vedação. E para que serve isso? Então, ele tem uma certa resistência a líquido. Ele não é 100% à prova d'água, mas se tiver, por exemplo, na mesa e ele derramou uma água, alguma coisa, não vai dar problema, porque ele tem uma vedação especial e tal, que faz com que não entre o líquido, dependendo, claro, do tanto de água, do tempo que ficar exposto à água. Então, claro, ele não é 100%, mas já é alguma coisa, né? Outro detalhe desses smartphones, ainda continuando aqui, como eu já falei sobre a traseira e tal, é sobre a tela. Como você pode ver, a tela de ambos os aparelhos, são telas grandes, como vocês podem ver, só que existe uma diferença de tecnologia e qualidade. No Redmi Note 7, nós temos uma tela grandona, com resolução Full HD, olha só, Full HD. No J8, temos uma tela também grande, é uma tela de 6 polegadas, aqui no Redmi Note 7, nós temos uma tela de 6.3. É uma tela grande, esticada também, mas com resolução HD, apenas HD+. E aqui, Full HD+. Tem tecnologia IPS, vocês não vão perceber, mas eu, a olho nu, eu olhando aqui, eu vejo que o vermelho na tecnologia AMOLED aqui, do Galaxy J8, é melhor. Vou até abrir o YouTube aqui, olha só, abri o YouTube nos dois, vou colocar o mesmo vídeo, o mesmo vídeo em ambos os aparelhos. Os dois aparelhos reproduzindo o mesmo vídeo, em basicamente no mesmo horário, no mesmo minuto. No Redmi Note 7, em cima, o que está em cima, a gente vê que as cores são um pouquinho mais lavadas, ó, o brilho, o brilho do J8 é melhor, ao meu ver, o azul é mais bonito, o vermelho é mais bonito, as cores são mais bonitas, como vocês podem ver aí. Eu não sei se vocês estão tendo uma noção real, mas olha o capim, olha a água, olha a água. Gente, a diferença é grande. As cores do Redmi Note 7 deixaram, ao meu ver, deixaram a desejar, em questão de cores. O brilho é legal, o brilho, ele tem um brilho legal, dá pra ver, você no sol e tal, dá pra ver legal em ambos os aparelhos, mas em questão de cores, o J8 se saiu melhor. Mas em questão de resolução, o Redmi Note 7 é superior, que é Full HD, e aqui nós temos o HD Plus apenas. Sim, eu falei que eu ia comentar sobre um detalhe, uma crítica, que é isso aqui, ó. Vou abrir o Spotify nos dois aparelhos, colocar na mesa, olha só, os dois na mesa. A crítica que eu tenho a fazer é o seguinte, ó. Vou colocar, pra reproduzir uma música aqui, ó, volume máximo. Agora, a mesma música no J8. Não sei se vai dar pra vocês ter uma noção, ó. Tem mais força, tem mais graves, ó. J8. Redmi Note 7. Velho, a qualidade de áudio do J8 é muito inferior à qualidade de áudio, volume do Redmi Note 7. Então, a minha crítica era quanto a isso. Acho que a Samsung deveria ter caprichado um pouquinho mais na qualidade de áudio desse aparelho. Bom, sobre a questão do sistema operacional, nos dois é o seguinte, temos o Android, no Redmi Note 7 temos o Android já na versão, na sua versão 9.0, Android Pie, é a versão mais nova até então, disponível. Aqui no, deixa eu abrir aqui, configurações, no J8, temos o Android, Android 8, olha só, temos o Android 8 e aqui temos o Android 9, então tá mais atualizado. são basicamente isso, o sistema operacional não tá tão desatualizado no J8, apesar de ser o Android 8, talvez receba o Android 9, não sei quando, né, Samsung costuma atrasar bastante, mas o sistema operacional tá bem atualizado em ambos. E agora vamos falar sobre as câmeras. Aqui na traseira do Galaxy J8 nós temos duas câmeras, uma de 16 megapixels e a outra de 5 para fazer o modo desfoque. E aqui no Redmi Note 7 nós temos uma câmera absurda, de 48 megapixels, como vocês podem ver aí, ó, 48 MP é a câmera principal e a outra também de 5 megapixels para fazer o modo desfoque. Eu vou mostrar algumas fotos como eu estou mostrando agora, algumas fotos tiradas com ambos os aparelhos e como vocês podem ver, a qualidade do, pelo menos eu analisei aqui, a qualidade, a nitidez da imagem do Redmi Note 7 é superior sim à nitidez do Galaxy J8. Agora sim, em questão de cores e tal, cada um tem sua preferência por fotos mais saturadas, as fotos menos saturadas e aí vai de cada um. Coloca aí nos comentários quais fotos você achou com melhor qualidade. Coloca nos comentários e eu vou deixar na descrição um link para o Google Drive que aí você pode baixar as fotos, você pode ver as fotos ampliar na resolução original com que foram tiradas para tirar a melhor conclusão qual dos dois é melhor, obviamente a gente sabe quem é. Quanto à câmera frontal, no J8 temos uma câmera de 16 megapixels com flashzinho LED e aqui no Redmi Note 7 temos uma câmera de 13 megapixels sem flash LED. Ele tem um notchzinho ali, então não teve espaço para colocar um flash, né? A qualidade, eu digo a mesma coisa, está passando aí na tela e você pode tirar suas próprias conclusões qual se saiu melhor. Eu percebi que o Redmi Note 7 teve uma nitidez também melhor. E quanto às baterias deles, é o seguinte, no Redmi Note 7 temos uma bateria de 4000 mAh, no J8 temos uma bateria de 3300 mAh. Só que como ele tem uma tela AMOLED e com resolução inferior ao Redmi Note 7, essa bateria consegue ótimos, ótimos números. Ela consegue sim passar um dia tranquilamente de uso moderado assim como acontece aqui no Redmi Note 7 com a bateria de 4000 mAh. Então são baterias sim de fato muito boas, não tendo o que reclamar quanto a isso, dá um dia inteiro de uso tranquilamente. Então é isso pessoal, tem ainda alguns aspectos de cada um aí, eu até me esqueci de falar sobre o infravermelho, conector para fone de ouvido, ambos tem conector para fone de ouvido, mas infravermelho, olha só, não sei se dá para vocês ver aí, o Redmi Note 7 tem o infrazinho vermelho aqui que serve como controle, olha só, controle remoto universal. Então você vai conseguir até programar meu ar-condicionado, você vai conseguir controlar a sua TV, seu ar-condicionado, seu som, qualquer dispositivo que suporte infravermelho, você instala aqui no aplicativo, você adiciona e você vai conseguir controlar por ele. Então é isso pessoal, esse foi o Redmi Note 7 contra Galaxy J8, que foi lançado muito caro na minha opinião. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau! e tchau! E aí